Música Não tem como eu pensar em jogos que marcaram a minha infância e minha vida e não pensar em Pokémon. Pokémon me acompanha seja na forma de jogo ou de anime desde que eu me entendo por gente. E desde sempre eu tenho um carinho gigantesco por essa franquia. E muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo tem um carinho muito grande por Pokémon também. Então no vídeo de hoje eu quero fazer a minha e a sua alegria jogando pela primeira vez na história desse canal. Um dos Pokémons mais jogados de toda a franquia, o Pokémon FireRed. Eu já começo esse vídeo fazendo um pedido para vocês. Eu quero que vocês me mostrem o quanto vocês gostam de Pokémon. Se você gosta do Pokémon, seja o anime, seja os jogos, por favor deixe seu like. Eu quero ver quantos likes esse vídeo vai pegar. Eu quero ver o quanto vocês gostam de Pokémon. Agora sem mais delongas, vamos começar a nossa primeira aventura Pokémon aqui no canal. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha da ideia de começar a jogar um jogo que acabou de ser lançado e que está fazendo tanto sucesso que em apenas um mês de lançamento já conta com milhares de jogadores? E o melhor de tudo é que esse jogo é totalmente gratuito para o seu celular, seja ele Android ou iOS. Se você curtiu a ideia, então você precisa conhecer Top Troops. Em Top Troops você vai precisar derrotar o Exército Sombrio, conforme o seu próprio exército fica cada vez maior e mais poderoso. Se você quiser, você também pode se juntar a um esquadrão, se aliar a outros jogadores ou, se você preferir, enfrentar eles em batalhas totalmente épicas. Você pode combinar as unidades do seu exército para fazer com que eles subam de nível, para que assim o seu exército fique mais poderoso e consiga derrotar inimigos também cada vez mais poderosos. E olha para essa batalha épica. Pois é, você pode levar suas unidades para enormes batalhas onde várias estratégias podem ser utilizadas. Você ainda pode construir uma cidade para o seu próprio exército. Ali eles vão poder treinar, interagir com as tropas e até mesmo coletar recursos. E quanto mais você avança no jogo, mais poderosas ficam suas tropas. Top Troops é um jogo bem da hora porque você realmente consegue ver a sua progressão dentro dele. Como eu falei, quanto mais você joga, mais você vai vendo o seu exército ficar poderoso. E outro fator bem legal é que mesmo tendo esse exército incrível, ainda assim você vai ter que traçar tudo quanto é tipo de estratégia diferente para conseguir derrotar os inimigos. Jogos com esse tipo de desafio sempre são sensacionais. Então não perde tempo. Vai viver a sua fantasia medieval e montar o seu exército cabuloso, baixando o Top Troops no primeiro link na descrição ou é só escanear esse QR Code que está aparecendo na sua tela. E se você baixar Top Troops agora, você ainda leva de brinde 100 gemas e o baú do Rei G. Não vai perder essa oportunidade, hein? Ah, olá! É um prazer conhecê-lo. Bem-vindo ao fabuloso mundo Pokémon. Meu nome é Carvalho, mas todos aqui me chamam de Professor Carvalho. E eu vou te chamar de Clayton, porque sim, Professor Clayton. Este mundo é habitado por várias criaturas, chamadas de Pokémon. Algumas pessoas os tratam como mascotes, outras usam em bata... Blá, 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 você fala demais, amigão! Me deixa começar essa carniça de jogo logo! Começaremos com o nome. Como você se chama? G... G... Maior treinador de Pokémon de todos os tempos. Este é meu neto. Ele tem sido seu rival desde que eram bebês. É... Qual era o nome dele mesmo? É sério? O... O senhor não lembra o nome do seu próprio neto? É, seu Professor Clayton. Eu acho que a idade chegou pro senhor, viu? Consegue lembrar de porcaria nenhuma? Mula! Ele é mula? Sim! Ah, sim! Agora eu lembrei! O nome dele é mula! O próprio velho tá chamando o neto de mula! Jeg! A sua própria lenda Pokémon está prestes a começar. O mundo de sonhos e aventuras, o agu... Eu já falei pra calar a boca, velho! Me deixa jogar, caramba! Então nós vamos agora finalmente começar a nossa incrível jornada Pokémon. Mentira, porque eu acabei de ver que tem um videogame no meu quarto. E eu acabei de desistir de começar essa bendita aventura pra ficar em casa jogando Free Fire. Uma coisa que eu nunca entendi na maioria dos jogos Pokémon é essa bendita casa do protagonista. Como vocês podem ver, eu tenho um quarto gigantesco e é o único cômodo do andar de cima da casa. Só que se eu descer, vocês vão descobrir que eu não moro sozinho. Até porque eu sou uma criança. Eu moro com a minha mãe. Só que se a gente perambular pelo primeiro andar, vocês vão ver que não existe um outro cômodo. Não existe um outro quarto. Então a pergunta que fica é... Onde diabos a véia dorme? E nem tem banheiro nessa casa também? Onde é que eu vou dar minha cagadola? Pelo amor de Deus, não me diz que é na lata de lixo da cozinha. Certo. Todos os garotos saem de casa um dia. Eu vi isso na TV. Oh, sim. O professor Carvalho quer te ver. Ah, tá. É por isso que você acha que é uma boa ideia deixar o moleque de 10 anos de idade sair perambulando pelo mundo. A senhora é uma inconsequente. Eu vou ligar pro conselho tutelar. Vamos sair de casa. E aqui nós estamos. Na famosa cidade de Palete. Onde tudo começa. E é uma cidade também que não faz o menor sentido. Tem um cidadão aqui. Tem uma outra cidadã aqui. Tem um rapazote aqui embaixo. E como vocês podem ver, a cidade só tem duas casas. O prefeito de Palete precisa ser demitido urgentemente. Mas vamos parar de reclamar e entrar aqui no laboratório do professor Carvalho. A gente tomar a decisão mais difícil das nossas vidas. Ué? Cadê o professor Carvalho? Aposto que foi comprar leite na esquina e nunca mais voltou. Ah, agora eu me lembrei porque meu nome é Jeg. Eu tinha esquecido que eu preciso tentar sair da cidade pra ele aparecer. Ei, espere. Não saia. Olha lá vem ele, ó. Lá vem o véio. Não lembro nem o nome do próprio neto. Não é seguro. Pokémons selvagens vivem na grama alta. Você precisa de um pokémão para te proteger. Já sei. Venha comigo. Aê, galera. Vamos seguir o professor Madeira. Que ele vai dar pra gente nosso primeiro pokémon. Simbora, galera. Chegou o grande momento. Ei, vovó. Eu tô farto de esperar. Ah, cala a boca, mula. Ninguém tá falando com você, não. Ah, sim. Eu também disse para você vir, não é mesmo, mula? O cara chama mula. Então, como eu dizia antes desses energúmenos me atrapalhar, agora chegou o momento mais difícil de todos. Onde a gente vai escolher um entre os três pokémons iniciais de canto. E ele vai ser o primeiro pokémon do nosso time que vai seguir com a gente até o final da jornada. Nós vamos pegar o pokémon de número um, Bulbasauro? Ou será que é melhor um pokémon aquático, Squirtle? Eu vou pegar o Charmander. Mas é claro que eu vou pegar o Charmander. Charizard. Top demais. Eu nunca fui de dar apelido para os meus pokémons, mas para essa jogatina específico, eu vou batizar esse Charmander com o mesmo nome do primeiro pokémon que eu peguei no Pokémon Go, que também era um Charmander. Pneu queimado. Eu não tô nem zoando. O meu primeiro pokémon no Pokémon Go foi um Charmander e ele se chama Pneu queimado. Cheiro de pneu queimado. Caburado ou furado, o X-9 foi torrado. Ok. Se você vai levar o Charmander, eu vou ficar com esse aqui então. Aí, quando eu tentar sair do laboratório, vai vir um Playboy me encher o raio da paciência. Ei, espera, Jag. Que tal a gente testar os nossos pokémons? Vem, vamos batalhar, cara. Galera, vamos para a primeira batalha de pokémon. Dá surra na mula. Jag versus mula. A batalha mais épica de todos os tempos. E o rival mula vai mandar um Squirtle. E eu vou mandar o meu pneu queimado. Que infelizmente tem desvantagem de tipo contra essa tartaruga do caramba. Mas quer saber, eu já vou começar mandando o arranhão. Peiba, bateu. Vou meter ali mais um arranhão. Que é para mandar a tartaruga de volta para o mar. Peiba. Ah, não, não, não. Usou a cauda na minha cara. O Squirtle já deu duas caudadas na minha cara. Se ele me der uma porrada, o que eu vou perder de vida não é brincadeira. Vamos de arranhão mesmo, fi. Cortamos a cara dele. Nossa, ataque crítico. Tartaruga, você está lascada, minha filha. Nossa, mentira. Eu dou um ataque crítico. E em seguida o Squirtle erra o ataque dele. É, mas esse mula vai voltar com o couro doendo de volta para casa hoje, viu? Charmander vai se consagrar com o arranhão final sem perder um taiozinho de vida. Ah, não, pneu queimado. Aí é a humilhação, meu querido. Vencemos. Pneu queimado destruiu o pobre Squirtle. E a gente tem a nossa primeira vitória. Com direito a Charmander o pano para o level 6. O quê? Inacreditável. Eu escolhi o Pokémon errado. Mas esse mula é um chorão mesmo, viu? Ok, Jag. Você pode ter vencido essa. Mas eu vou fazer meu Pokémon batalhar para ficar mais forte. Jag, vovô, até mais. A próxima vez que vocês me verem, eu estarei muito mais poderoso. Eu acho que esse cara é meio megalomanico, hein? Aí agora eu finalmente posso sair da cidade de Palette para realmente começar a minha aventura do Pokémon. Até porque eu já tenho um Pokémon. E já encontramos a primeira nhaca no meio do mato. Eu apresento para vocês Ratatá, mais conhecido como a Ratazana Roxa de Chernobyl. Vai, Charmander. Já mete o arranhão, meu parceiro. Falou, Ratazana. Aquele abraço. Boas notícias, galera. Pneu queimado, o pompo level 7. E ele finalmente aprendeu o primeiro ataque de fogo dele, que é o Ember. Nossa senhora, vai botar o pobre do pombo pegando fogo? Mentira! Mentira! Eu falei sem querer! Ele realmente deixou o pombo pegando fogo. Meu Deus, mas eu estou com muita sorte nessa gameplay, viu? Cheiro de pneu queimado, caburado ou furado, o X9 foi torrado. E depois dessa moita, a gente finalmente chega na cidade de Veridiana. E aqui nós temos um objetivo importante. Primeiramente no centro do Pokémon. Minha senhora, restaura a vida do meu Pokémon aí, por favor. Porque eu não quero ter que mandar ele para a UTI, não. Aí, beleza. Estamos recuperando a vida do nosso Charmander. Aí tem uma curiosidade interessante. É que nesse momento, se a gente tentar sair da cidade de Veridiana para continuar a nossa jornada, a gente não consegue sair dela. Porque tem um idoso calvo deitado no meio da rua. Ô, Jegue, pelo amor de Deus, não dá para pular por cima do idoso, não? Se eu tentar conversar com o idoso, ele fala o seguinte. Eu proíbo qualquer um passar por aqui. Isso é propriedade privada. Aí se eu conversar com a mulher que está do lado dele. Ah, vovô, não seja tão cruel. Eu sou tão triste. Ele ainda não tomou café. Então, como vocês viram, a estrada está bloqueada pelo velho. Só porque ele é ranzinzi, não deixa ninguém passar. Só que no Pokémon Red, que é a primeira versão desse Pokémon lá no Japão, esse velho, na verdade, está deitado no chão porque ele está bêbado. Sim, esse calvo que vocês estão vendo está apagado no chão porque ele é um pinguço. Para a gente fazer esse calvo sair da nossa frente, a gente precisa vir aqui na loja do jogo. Ei, você é de Palette, não é? Você conhece o Professor Carvalho? Você está falando do Clayton? Eu tenho um pedido. Por favor, entregue isso aqui para ele. Eu entrego. Mas você vai me pagar uma grana para fazer isso, não vai? Ele não vai me pagar uma grana. Mas é, a gente tem que pegar essa encomenda, descer todo o caminho que a gente veio de novo, haja perna para isso. Eles estão achando que esse moleque de 10 anos de idade é escravo deles. Mas quando eu fizer essa entrega para o Professor Carvalho, ele vai me dar a Pokédex, que como vocês sabem, é um dos itens mais importantes do mundo Pokémon. O que foi, Jeg? Você tem algo para mim? Sim, é um pacote. Toma. Ah, isso é uma Pokébola personalizada. Pokébola personalizada? Passa para cá, velho. Ah, muito obrigado. Ei, vovó. Ih, lá vem o Playboy. Eu quase esqueci. Por que você me chamou? Ah, sim. Eu tenho um pedido a vocês dois. Sobre a mesa, vocês podem ver minha nova invenção. A Pokédex. Ela registra dados dos Pokémons que você viu ou capturou. É uma super enciclopédia. Enciclopédia, velho? Ninguém usa mais isso. Mas é, a gente finalmente ganhou a Pokédex, onde a gente vai poder registrar todos os Pokémons que a gente encontrar e capturar. Meu Deus do céu, é Pokémon pra caramba, viu? Posso ir embora agora e seguir viagem, idoso? Obrigado. Tchau. Eu encontrei um Pidgey de level 3. Eu sempre gostei muito do Pidgeot, então eu tô achando que eu vou capturar esse Pidgey. Não que eu vá necessariamente ficar com o Pidgeot até o final, beleza? Mas eu acho que ele pode ser uma boa adição por enquanto no nosso time. Então, taca ele, arranhão nele. E como ele é level 3 ainda e tá com menos da metade do HP, eu acho que eu já posso arriscar e tacar a Pokébola pra gente tentar capturar ele. Lá vai! De primeira. De primeira. Pidgey, eu te batizo de Pomba. É, eu não fui muito criativo nessa, não. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar nessa moitinha aqui, o pano um pouco, o level dos meus Pokémons, pelo menos até o Charmander pegar level 10, e o Pidgey, que vai ser um pouquinho mais difícil, até o level 9. Pronto. Nosso Charmander chegou no level 10, e o Pomba chegou no level 9. Com direito ao Pomba, finalmente aprendendo o seu primeiro ataque de vento. Tá, mas por que eu treinei os meus Pokémons até o nível relativamente alto pra essa primeira cidade que não tem nada? Porque tem uma estradinha que fica à esquerda da cidade, que eu posso fazer essa curvinha, subir essa moita, até que eu chego nessa estrada de pedra. O Mula tá de volta. Olha o tanto de XP que a gente vai ganhar, galera. Que isso, piapamba, o povo level 10. Só que agora, o Mula vai mandar o Squirtle dele. O nosso Pidgey tem vantagem sobre o Squirtle por causa de tipo. Só que eu quero muito que quem der uma sova na tartaruga, seja o meu Pokémon inicial. Então o que eu vou fazer? Estrategia. Eu vou usar o ataque de areia no Squirtle. Porque aí a gente aumenta a chance do Squirtle errar ataques. E isso vai ser uma vantagem pro Charmander. Olha, deu um Tackle. Sobrevivemos. Mais um ataque de areia. Pra ele ficar tontinho nas ideias. Olha lá, ó. Já errou o primeiro ataque, galera. O ataque de areia já tá fazendo efeito. Mais um ataque de areia. Meu Deus, Mula. Você vai perder muito essa, meu parceiro. Agora, o Pomba só tá com dois de vida. A gente pode dar moral pro Charmander usando um ataque de vento, que vai ter vantagem contra o Squirtle. Ou mandar mais um ataque de areia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um ataque de areia pra mandar o Squirtle com a vida cheia contra o Charmander. Beleza. Aí ele vai usar um ataque. Errou. Ele errou. Meu Deus. Toma areia no Zoic, tartaruga. Mano, ele não para de errar. Ele não para de errar os ataques. Quer saber? Sai, Pomba. Entra, pneu queimado. Bora, pneu queimado. Dá uma surra nesse Squirtle. Olha lá, errou o ataque. Eu acho que usar um ataque de fogo, por mais que ele seja forte, não é uma boa ideia. Então é melhor ir de scratch mesmo, né? Arranhão. Peiba. Nossa, não é ruim demais. Olha lá, errou mais um ataque. O Squirtle tá errando todos os ataques. E se eu usar o ataque de fogo, por mais que ele tenha desvantagem? Será que ele consegue ser mais forte que o Arranhão? Não. É a mesma porcaria. Mas não adianta. O Squirtle erra todos os ataques. É só ficar batendo aqui, ó. E de grão em grão, a galinha chupava. Ah, ele acertou o Tackle. Nossa Senhora. Graças a Deus não deu dano nenhum, fi. Mais um Arranhão. Ele acertou mais um golpe, mas tá de boa. Mais um Arranhão. Vamos levar. Pneu queimado venceu mais uma. Poxa. Você teve sorte, cara. Eu soube que a Liga Pokémon tá cheia de treinadores fortes. Eu tenho que descobrir como ser melhor que eles. Bom, amigão. Você pode ser melhor que eles, mas melhor que eu você não vai ser, não. Você deveria parar de brincar e agir, cara. Que maneiro? Agir? Eu acabei de te dar uma surra. O que você tá falando, amigão? Esse moleque é doido, hein? Aí só a título de curiosidade. Eu sei que a grande maioria de vocês sabem. Mas se eu continuar seguindo essa estrada de pedra, eu chego literalmente na parte final do jogo, que é a grande Liga Pokémon. Mas, obviamente, eu não consigo avançar ainda, porque só pode ir pra Liga Pokémon quem conseguir as oito insígnias de ginásio de canto. Então podemos dar meia volta, que nós estamos pobres demais pra se aventurar aqui pra cima agora. Excelente notícia, rapaziada. O véio maluco recobrou a consciência. Tomar café era tudo que eu precisar pra começar meu dia. Ah, é, né, seu véio? Por causa de café, você não me deixou avançar na minha aventura. Mas, enfim, vamos seguir jornada. E se a gente atravessar essa casinha aqui, nós vamos chegar na famosa Floresta Veridiana. E aqui a gente já vai começar a enfrentar treinadores de verdade. Não aquele lixo do mula. Se eu não me engano, se eu vier pra cá primeiro, não tem porcaria nenhuma. Oh, achei um Pikachu. É sério mesmo? O primeiro Pokémon que eu acho na Floresta Veridiana é o Pikachu? Será que ele fica na Pokébola? Oh, ratinho safado. Fica aí dentro. Você que pediu, hein? Você vai apanhar da minha pomba, filho. Dá um tecão nele. Beba. Não, não mata não, pomba. Você tá doida? Oh, Ratazana. Dá pra você ficar nessa bola, pelo amor de Deus? Obrigado. Capturamos um Pikachu. Vou ficar com ele? Provavelmente não, porque dos Pokémons elétricos eu sou apaixonado um de outro. Eletrolux. Eu juro que isso aqui não é jabá. Cara, eu lembro que tinha algum caminho aqui que tinha umas Pokébolas. Aê, achei, ó. A Pokébola tá aqui, ó. Aqui, inclusive, eu acho que eu posso dar uma treinadinha rápida. Pelo menos até fazer o Charmander pegar level 12. Porque como aqui tá lotado de inseto, vai ser uma mata com os ataques de fogo do Charmander. Ó, pegou fogo, a vida vai direto, não vai? Vai direto. Coitada da minhoca. E também vai ser fácil pro nosso PJ, porque pomba se alimenta de minhoca. Então a gente vai levar uma porrada só também, filho. Ah, inclusive, aqui do lado, ó, tem mais uma Pokébola. Na verdade, é uma poção. Vou passar na mocada. Vou passar na mocada. Vou passar na... Ah, o desgraçado me viu. Brincadeira, galera. Esse vai ser o nosso primeiro desafio. O primeiro treinador de verdade. Um moleque com chapéu de pára igual o Luffy. Ah, o cara me tacou um Widow. Isso que vai ser uma mata demais, amigão. Já tá com fogo nele. A vida dele vai ser chupada. Aí agora ele manda outra minhoca. Meu Deus, Sui. Vamos ver o que eu tô fazendo. Eu tô muito lascado. E nós vencemos a nossa primeira batalha Pokémon contra um treinador. O Mula não conta. Esse trouxa aqui, ó, vou logo pegar de surpresa. É chapéu de palha pra tudo quanto é lado. Fogo! 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 Depois de levar muita picada de pernilongo e me sai todo coçando, porque eu tenho alergia, a gente finalmente encontra a saída da floresta. E atravessando essa outra... Olha, outro velho calvo. Aí se eu seguir essa estradinha, eu também vou finalmente chegar na cidade de Pilter. E aqui, como vocês sabem, pelo amor de Deus, vai pro hospital rápido, recupera a vida dos seus Pokémon. Enfim, como eu dizia, como vocês sabem, aqui nós temos o primeiro ginásio Pokémon, onde a gente vai conseguir a primeira insígnia Pokémon. Aqui dentro, quem nos aguarda é o Brock, o líder de ginásio dos Pokémon tipo pedra. Ou seja, se ele é um treinador de Pokémon do tipo pedra, nós estamos muito lascados. Porque literalmente todos os Pokémon que a gente tem não são bons contra Pokémon do tipo pedra. Então se a gente quiser derrotar o Brock e conseguir a nossa primeira insígnia, a gente vai precisar ficar mais forte. Então nós estamos voltando pra essa floresta desgracenta, simbora botar fogo e mais inseto. Calma, Ibon, é só um jogo, pelo amor de Deus. O Caterpie nem existe. Rapaziada, algo está acontecendo com minha lagarta. Oh meu Deus, pneu queimado está evoluindo. Cheiro de pneu queimado virou Charmílion Monochifre Cabulosaço. E foi bom o nosso Charmander ter evoluído pra Charmílion, pra ele ganhar esse boost nos status dele. Pra gente ter alguma chance com os Pokémon de pedra do Brock. O nosso Charmílion está no level 16, enquanto o Pidgey está no level 15. Então vamos lá então. Chegamos rapaziada. O primeiro ginásio de todos. Minha curiosidade é que se a gente vier aqui na estátua, ele fala ginásio de Pewter, líder Brock e o único vencedor até agora, o Mula. Desgracente, passou por aqui antes de mim. Mas antes da gente enfrentar o Brock, a gente precisa passar por esse pelego aqui do lado. Quais Pokémons esse maluco vai mandar? Ok, ele começou com o Geodute. Isso é bom, já vai servir de treinamento pra gente. Como eu falei pra vocês, por causa dos tipos, um Pokémon de fogo não tem vantagem contra um Pokémon de pedra. Mas por sorte, o nosso Charmílion aprendeu um ataque chamado Garras de Metal. E pra nossa sorte, Metal é forte contra Pedra. Então se a gente usar esse ataque... Nossa! Ficamos mais da metade de vida o Geodute. Achou que ia ser fácil, né, Mingão? Não vai ser, não. Garra de Metal de novo e Sayonara, meu parceiro. Agora ele vai mandar um Sanjuru. Não é uma boa ideia, mas só pela gracinha eu vou mandar minha pomba. Não, é sério, não é uma boa ideia mandar o PJ. Mas que se dane, vai. Usei o ataque rápido, PJ. Tirou quase nada de vida. Ah, não, ah, não, ah, não. Ele tá usando um golpe de aumento de defesa. Nossa, agora tirar a vida dele vai ser de lascar. Olha o dano, olha o dano, olha. Nossa, não tirou nada. Não, não, não usa de novo, não, não usa. O cara tá com mais defesa ainda. Agora que eu não vou tirar dano nenhum dele. Olha, não tirou nada. Não, não, não faz isso. Ô, mas que bicho chato. Três anos depois. Até mais, desgraçento. Agora que a gente já derrotou esse lacaio, a gente pode finalmente enfrentar o Brock, o primeiro líder de ginásio. Vamos que vamos então, né? Então, você está aqui. Sou Brock, líder do ginásio de Pilter. Meu desejo é evidente, mesmo nos meus pokémons. Meus pokémons são todos rocha. Tem verdadeira determinação. Você quer me enfrentar sabendo que vai perder? Vou perder não, amigão. Você que vai chorar deitar na lona. Isso é honra. Treinador que obriga a desafiar-me. Ótimo, então. Mostre-me seu melhor. Chegou a hora, chegou a hora. Galera, primeira batalha de ginásio. Jag versus Brock. Ele vai começar mandando o Geodude dele. E eu vou mandar a minha querida Pomba. Ela não é a melhor pra poder batalhar contra um Geodude. Mas eu quero que esse vídeo seja como se fosse um anime. Todos os pokémons do treinador tem a oportunidade de enfrentar os pokémons do adversário, tá ligado? Então vamos começar aqui. Eu não faço a menor ideia do que fazer. Quick Attack. Lá vai. Nossa! Olha o peidinho de égua que o meu ataque tirou. Tô achando que essa Pomba vai virar janta hoje, viu? Mano, desse jeito não vai dar. Se eu usar o Quick Attack de novo, vai tirar muito pouca vida. Nossa, não tirou nada. Nossa, enquanto o Geodude tá aumentando a defesa dele. É, desse jeito não vai dar não. Vamos fazer o seguinte. Traz o Charmander. E vamos usar a garra de aço. Ainda assim, eu acho que vai tirar pouco por causa dessa defesa do Geodude, como eu falei. Aí ele me deu uma porradinha. Mas tirou pouco. É, galera, não tem jeito não. Vamos ficar aqui, ó. Soltando a garra no Geodude. Apanhamos de novo. Mas graças a Deus, a porrada do Geodude tá tirando muito pouca vida do pneu queimado. Agora, a gente só dá um arranhão aqui pra terminar de levar o Geodude. Mas agora, ele vai mandar o Onix, que é o Pokémon mais forte. Então, qual que é a minha estratégia? Eu vou mandar a Pomba Kamikaze. O objetivo do Pidgey nessa batalha que ele não tem chance de vencer é uma só. usar o máximo de ataque de areia possível no Onix pra fazer com que ele comece a errar muito ataque pra ficar fácil contra o nosso Charmeleon. Nossa, não, 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 não. Tacou a pedra no Pombo. Ai, vai tirar. Eu acho que mais uma pedrada na Pomba já era pra ela. Então, vamos usar mais um ataque de areia. Não, 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 não. Não, não. O Onix ataca mais rápido que minha Pomba. Então, mesmo que eu use um ataque de areia, por exemplo, ela errou de novo. Graças a Deus. Ai, a gente consegue usar mais um ataque de areia. Será que ele vai errar de novo? Errou de novo. Meu Deus. Tá dando muito certo. Vai, Pomba. Segue esse Onix, pelo amor de Deus. Ó, vai errar, vai errar, vai errar. Errou. Mano, o Onix tá errando todos os ataques. Eu chamo isso de Estrategia. Só que vai acontecer agora uma parada que vocês não esperavam. A nossa Pombinha começou a botar as asinhas pra fora. A bichinha tá ousada, meu parceiro. Então, ela vai dar um ataque rápido no Onix. Deu muito certo, não. Mas, galera, o Onix só erra o ataque. Ele só erra. Ó, ele vai atacar de novo. Errou. Eu não acredito, mano. Vai, Pomba. Vai, Pomba. Ó, ele vai atacar de novo. Errou. Ele errou. Meu Deus. Mais um ataque rápido da Pomba. Mano, não, 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 não. Não, a Pomba não. A Pomba vai matar a Pomba. Uma hora a minhoca de pedra ia acertar. Obrigado, Pomba. O seu sacrifício nessa batalha foi crucial. Porque agora entra pneu queimado. Aí eu quero ver, meu parceiro, se aguentar uma garrazinha de aço na sua pulsa. Toma. Ó, vai errar, vai errar. Ah, ele usou Bind. Ah, mas errou de qualquer jeito. Mais uma garra de aço. Peiba. É, galera, a vitória do pai. Ó, vai errar. Vai errar, vai errar. Errou. É, galera. Quem vai levar o Onix é o Charmeleon. Mas vocês podem botar na conta do nosso PJzinho cabuloso. Levou, galera. Ganhamos a nossa primeira Insígnia. Eu subestimei essa batalha. Eu subestimei essa batalha. Então eu perdi. Como prova de sua vitória. Eu te ofereço isso. A oficial Insígnia de Pedra. Da Liga Pokémon. Em homenagem à Pomba. Essa vitória tá na conta dela. Ah, espere. Por favor, leve isso. É o TM39. O TM39 contém a Pedra Tumba. Um ataque de pedra extremamente poderoso. Ele joga pedras no seu inimigo. É, a própria coitada da minha pomba percebeu isso. Mas nós finalmente conseguimos a nossa primeira Insígnia Pokémon. O primeiro passo da nossa longa jornada. Tem uma passadinha aqui no centro Pokémon. Que agora a gente precisa prosseguir na nossa jornada. E é só a gente pegar essa rua aqui da direita. E a gente vai para a próxima rota. E se eu não me engano. Aqui a gente pode conseguir um Pokémon sensacional. Só que também tá abarrotado de treinadores Pokémon pra gente enfrentar. Mas o Pokémon tá no level 9. Enquanto o meu tá no 17. Então vocês tão ligados, né galera? O Ibama vai ficar louco com os ataques que eu tô fazendo. Só que essas batalhas vão ser boas pra gente chupar o nosso Pokémon. Porque essa rota aqui tá lotada de treinador mesmo. Vamos derrotar esse cara aqui. Vamos derrotar essa menininha aqui. Esse chapeuzudo aqui de baixo. E esse moleque do boné também. Aqui embaixo tem essa moitinha. E eu vou perambular nela pra ver se eu encontro o Pokémon que eu tô procurando. Não é um Spearow. De Pomba eu já tô servido. Muito obrigado. Galera! A Pomba está evoluindo. Ela chegou no level 18. E agora a Pomba tá virando... Pedioto. A Pomba no suco. Apareceu, galera! Eu tô falando dele. Do Nidoran. O Nidoking é um dos Pokémon mais sinistros que tem nessa primeira geração. E eu quero muito pegar ele. O problema é que o pobre do Pelego tá no level 6. Então qualquer porrada que eu der nele, com certeza vai matar. Será que um simples Teckle da Pomba vai matar o Nidoran? Mata não! Mata não! Mata não! Mata não! Mata! Matar o pobre do Nidoran. Mas graças a Deus apareceu outro. E graças a Deus a gente não tá jogando na slot. Então não tem jeito não, galera. É vir aqui na bolsa. Eu só tenho duas Pokébolas. Agora contar muito com a sorte. Pokébola vai. Tô lascado. Última Pokébola. Capturamos, Nidoran! Eu vou ser sincero. Eu não sei se pra um time final eu teria o Nidorking ou o Raidon. Eu sei que o Nidorking é extremamente poderoso. Só que eu sempre curti mais o Raidon. Eu acho ele um Pokémon sensacional. Mas de qualquer jeito, por hora, o Nidorking vai ser muito útil pra gente. Ou melhor. O Chifru... Aí se eu não me engano, aqui em cima tem um centro Pokémon, não tem? Ah, tem, galera. Boa! Então vamos recuperar a vida dos nossos Pokémons. Aí eu vou descer pra essa moitinha de novo. Que o meu objetivo vai ser parear o Lego do Chifrudo com os outros Pokémons que a gente já tem. Ou seja, vai levar um tempinho. Até porque o único ataque decente que o Chifrudo tem por enquanto é esse pack aqui. E... É, não é muito decente não. Esse Chifrudo tem a genética, hein, galera? Mal peguei o Pokémon. E ele já tá evoluindo, meu parceiro. Agora, nós temos... Um Midorino sinistro. E se lembra que eu acabei de falar que o Chifrudo tem a genética? Então espera só mais um minuto. O bagulho vai ficar mais sinistro ainda. Porque agora a gente pode ir pra essa maldita caverna da lua. Por que que eu odeio a caverna da lua? Então, eu odeio a caverna da lua por causa disso aqui. É 43 o bate por metro quadrado. Essa caverna tá lotada de treinadores. O que é bom pra gente aumentar mais ainda o nível do Chifrudo. E ele tá tirando até bastante dano, galera. Tá vendo? Ele não tira a vida toda, mas ele tá bem fortezinho. Só que se eu explorar essa caverna direito, eu vou conseguir encontrar um item muito especial. Então vamos explorar cada canto dessa caverna. E se algo engraçadinho passar na nossa frente, vai levar a pisão na fuça. Toma! Vai embora, Clefairy! Volta pra casa! Acho que encontrei, galera. Encontrei! É isso mesmo! Encontramos uma pedra da lua, que era o item que eu tava procurando. Agora, por que que eu quero tanto a pedra da lua? Usar ela no Chifrudo e ele vai começar a evoluir de novo, galera. Eu falei que ele tinha a genética, meu parceiro. Apresento pra vocês Nidoking, o Pokémon Maromba. Esse aí é o Ramondino dos Pokémons. E eu ainda posso pegar aquele TM cabuloso que tá com as pedras que o Brock deu pra gente e ensinar ele para o Nidoking. Maluco do céu! Nós não estamos nem no segundo ginásio ainda. E nós temos o Nidoking cabulosaço, velho. Falou, paras! Olha só quem nós encontramos aqui embaixo. Membros da equipe Rocket. O Chifrudo vai arregaçar eles. Ô, Ratazana, cuidado com as pedradas, hein? Falou, amigão! Esse Nidoking é cabuloso demais, filho. Agora é aquele momento na caverna da lua que eu preciso escolher um entre esses dois fósseis que vocês estão vendo na nossa frente. Um vai gerar um cabuto e o outro o Omanite. Mas, honestamente, eu não dou a mínima pra nenhum dos dois. Então, tanto faz qual fóssil eu vou pegar. Vou pegar esse dome fóssil mesmo que se dane. Aí vem o Doutorzinho ali, ó. E pega o fóssil que sobrou. Aí agora é só a gente subir essa escada, essa outra escada. E a gente saiu da caverna dos Ubatos, graças a Deus. Aí pulando esses morrinhos aqui, a gente finalmente chega na segunda cidade de ginásio, que é Cerulian. Aqui na frente nós temos o ginásio da cidade. E aqui dentro nós vamos enfrentar a líder de ginásio, Misty, com os seus pokémons do tipo água. E aí, em termos de tipagem, o nosso Charmino do tipo fogo tá lascado. Mas eu acho que a pomba consegue segurar o tranco, tá ligado? Eu acho que é válido a gente entrar no ginásio de cara mesmo e fazer um teste. Só que antes, vamos ver aqui na estátua. Ginásio Pokémon de Cerulian. Líder Misty. Vencedores. A desgreta do mula de novo. Filha da mãe tá sempre na minha frente. Antes da gente chegar na Misty, a gente tem dois treinadores que a gente pode testar. Então vamos pegar esse nadador aqui primeiro. E vamos ver como o pomba se comporta. Vixe. Ele mandou um Horsi level 16. Eu acho que não vai dar certo não, viu, rapaziada? Vamos usar um ataque de vento nesse Horsi. Vamos ver. Ó, tirou bastante vida, hein? Olha a pomba levando, olha a pomba levando, rapaziada. Não matou? Ah, que mentira. Agora é só usar um tacklezinho que leva. Agora ele mandou um Shellder. O Shellder é do tipo gelo ou só o Cloyster que é gelo? Deixa eu tentar mandando fogo nele. Ah, deu dano, hein? Toma mais um aí, ó, pra você ir pra vala. Pô, deu pra levar esse nadador aqui, hein? Agora vamos ver na menina de verde. Ó, ela só tem um Pokémon. Deve ser forte. Ah, mandou um Goldinho. Pelo amor de Deus. Você acha que a minha pomba vai perder pra uma tilápia do caramba? Bom, eles estão no mesmo level, né? Ah, eu não sei. Vamos usar o Gust. Nossa, tirou muito pouco. Aí ele vai usar o ataque de chifres. Essa corna. Também não tirou muito. Vamos usar o Gust de novo. Ah, se for usar o ataque de chifres, a gente leva. Oh, não. Oh, não, 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 não. A desgracenta conseguiu dar um ataque crítico. É, rapaziada. Acho que agora a pomba tá lascada. Usou o Water Sport. Isso tira dano? Ah, não. É só enfraquece o poder de fogo. Vai, pomba. Vai, pomba. Vai, pomba. Leva, 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 leva. Levou, pomba. Ainda tá aprendendo ataque novo, fi. A escoteirinha se lascou. Então, rapaziada, nós paga de louco e tenta enfrentar ela. A gente provavelmente vai se lascar. Oi, você é novo? Apenas treinadores que têm uma política sobre Pokémon vêm aqui. Qual é a sua pose quando você captura e treina um Pokémon? Ah, água. Sim? Eu sei lá o que você tá me perguntando, menina. A minha política com Pokémon tipo água é sempre ofensiva. Vixe, vai começar. Amanhã vai vir com tudo pra cima de nós. Oi, Misty. Bate devagar, fazê-me a favor. Ela vai batalhar com dois Pokémons. Ela vai começar mandando a Stariolela. Level 18. Eu vou começar com o nosso pneu queimado. Porque ele é o que mais tem chance de se lascar. Eu vou começar mandando uma garra de aço. Vai, vai, vai. Dá dano, dá dano, dá dano, por favor. Não deu dano, não. Aí, foi lascado. Ah, não, não, não. Harden, não. Aumentou a defesa. Não. É, rapaziada. Aí vai ficar chato pra caramba. Porque aí vai dar cada vez menos dano. Quer ver, ó. Nossa, que chato, que chato. Nossa, pulso aquático. Nossa, tamo lascado. Ai, essa doeu. Vai, garra de aço, garra de aço. Nossa, não vai dar, não. Não vai dar, não. Não, meu Deus. O pneu queimado tá com um de vida. Cara, eu acho que eu vou usar uma Smokescreen. Que eu acho que vai fazer com que ele erre mais ataques. Vai ser meio que um ataque de sacrifício, tá ligado? Falou pro meu queimado. Obrigado pela tentativa. Eu vou de Chifrudo agora. Vou aproveitar que o Chifrudo aprendeu um ataque chamado Mega Soco. Ah, não. Ela vai usar o Waterpulse antes, porque ela é mais rápida. Tá, beleza. Aguentamos o ataque. Vai, Mega Soco. Que esse soco seja realmente Mega. Beba! One Punch. Meu Deus. Chifrudo mandou a Star e passa com o Cuia. O problema é que a Misty agora vai mandar um Pokémon cabuloso. Starme Level 21. Nossa, tá muito lascado. A parada é o seguinte. A Starme com certeza vai atacar primeiro. Então é torcer pra ela não me matar com o primeiro golpe e eu conseguir dar um Mega Soco. Por favor, não mata não. 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 Matou nós. Bom, a Pomba tem um Gust. Nossa, a Starme vai usar o Waterpulse. Não matou a gente. Aí usa o Gust. É, Pomba. É, obrigado pelo seu esforço, mas tchau. É, rapaziada. Voltamos pro centro Pokémon porque a gente levou uma surra. Mas se vocês estão achando que eu vou desistir fácil assim, vocês estão muito enganados. Eu vou voltar todo o caminho que eu vim e vou treinar arduamente nessa moitinha aqui que vocês estão vendo. Depois de muito treino nós temos Chifrudo Level 24. Pomba, também Level 24. E por último, Pneu Queimado, Level 25. Todos eles estão muito mais poderosos do que antes. Então agora chegou a hora da nossa revanche. Chegou a hora do Round 2. Vamos que vamos, galera. Vem, Misty. Vem, que agora você vai levar a lapada. Ela vai começar mandando, como vocês sabem, a Starion. Eu não vou nem perder tempo, meu parceiro. Eu já vou direto de Chifrudo. O Chifrudo aprendeu um ataque novo chamado Trash. Se liga no naipe do ataque, galera. Peiba. Nossa! O Chifrudo é cabuloso. Tá, mas calma. Não tem nada ganho. Agora vai vir o Grupo Tu da Misty. A Starne. Mas antes eu vou substituir pela Pomba. Por que eu vou fazer isso? Pra eu usar o ataque de areia e dar a chance da Starne errar uns golpes. Porque aqui, ó. Ai. Tá, beleza. Não tirou muito. Ah, me confundiu. Não, 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 não. Vai, usa ataque de areia. Ah, não! Vai, vai. Usa ataque de areia. Isso, boa. Acertou o ataque. Porque a confusão tem chance da gente não conseguir dar o ataque e acabar levando dano por causa da confusão. É muito covarde. Ó, mais um Waterpulse. Mas ela errou. Ela errou. Vai, 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 vai. Vai, Pomba. Acerta. Usou. Beleza. Acertamos mais uma areia. Ó, vai usar o Waterpulse de novo. Dessa vez ela acertou. Mas tá beleza. Porque não vai matar a pomba. A gente tem muito mais vida que antes. E aí a gente usa mais uma areia. Ah, e acertou mais um Waterpulse. Ah, que roubado, mano. Já levou tanta areia na fuça. Pelo amor de Deus. Tá, então agora eu vou mandar o pneu queimado. Porque o pneu queimado vai usar um ataque chamado Smokescreen. Que faz basicamente a mesma coisa. Vai diminuir a precisão da Starne. Ó, ela vai usar o Waterpulse. Mano, como é que ela acerta, velho? Pelo amor de Deus. Olha isso. Eu usei várias e várias vezes a redução de mira dela e ela tá acertando todos. Ah, para. Cara, ó, usei mais uma vez. Diminuí a precisão dela. Eu sei que a velocidade da Starne é alta, mas não é possível. Aê, ó. Finalmente ela errou. Agora, eu acho que vou usar uma garra de metal. Vamos ver se vai tirar um pouco de dano. Level 25. Ah, mano. Não foi nada. Erra, erra, erra. Errou. Boa, ela errou de novo. É, o jeito vai ser tirar o máximo de dano que a gente conseguir com o Charmillion. Ela errou de novo o golpe. E por último, torcer pro Chifrudo levar ela de uma vez por todas. Beleza, mais uma porrada. Nossa, mano. Não tá tirando nada. Erra, erra, erra. Errou. Boa. Mais uma paulada. Não tira muito. Mas a vida dela já tá no amarelo, hein? E ela continua errando o pulso d'água. E a gente tá acertando. Isso é bom demais. Ah, ela acertou. Já era pro pneu queimado, galera. Mas tudo bem. A gente conseguiu tirar muito da vida dela. Agora é só o Chifrudo entrar e terminar o serviço. Chifrudo, manda aquele trash. Tá, alisou Swift. Não vai tirar muito dano. Suave. Adeus, Stark. Só vai pra vala. Ganhamos, galera. Ganhamos. Você derrotou o líder Mist. Uau, você é muito bom. Certo. Você conseguiu a Insígnia Cascata para mostrar que me venceu. E depois de muita tensão, a gente finalmente consegue a Insígnia de Cascata. A segunda Insígnia da nossa aventura. E antes de acabar esse vídeo, tem uma última coisa que eu quero fazer. Se a gente subir aqui em Cerulian, olha só quem vai aparecer. A mula tá de volta. Ei, Jack. Você ainda está lutando nessas redontezas? Eu estou indo bem. Já peguei um monte de Pokémon forte e esperto. Deixa eu ver o que você pegou, Jack. Lá vai a mula apanhar de novo. E vale lembrar, galera, que o mula nessa batalha é muito mais fraco que a Mist. A gente com certeza vai levar ele muito rápido. Meu Deus, ele mandou um Pidioto. A gente tá mandando um Chico Crudo. A gente vai mandar umas pedras no Pidioto pra largar de ser besta. Nós matamos o pobre coitado pomo. Agora é a vez da pomba pra enfrentar o Escorto da mula. Eu vou mandar um Gust. Cara, o Pokémon mais forte dele tá no level 18, enquanto o nosso tá no 24. Falou, Tortuguita. Aquele abraço. Eu falei que ia ser fácil pra caramba. Agora eu vou mandar o Charmeleon pra poder enfrentar o Abra dele. Vai ser muito fácil levar. Falou, amigão. É sério isso, mula? Você vai terminar com um Ratatá? É sério que esse é o seu último Pokémon? Uma Ratazana roxa? Falou, amigão. Ei, calma. Você já ganhou. Pode relaxar. Ei, adivinha. Eu fui no Bill e consegui fazer ele me mostrar seus Pokémons raros. Minha Pokédex ganhou um monte de páginas. Afinal, Bill é famoso por ser um Pokémaníaco. Ele que inventou o sistema de armazenamento Pokémon. Se você está usando esse sistema, agradeça a ele. Bem, é melhor eu ir nessa. Até mais, perdedor. Foi você que acabou de perder de novo, maluco. Mas assim, a gente vai terminando a nossa aventura Pokémon no vídeo de hoje. A pergunta que fica é... Vocês gostariam de ver uma continuação? Vocês gostariam de me ver passando por todos os ginásios, criando um poderoso time de seis Pokémon e derrotando a Elite Four? Eu vou fazer um desafio pra vocês. Eu quero saber o quanto vocês gostam de Pokémon. Senta o dedo no like se você quer uma continuação desse vídeo. Vamos ver quantos likes esse vídeo vai pegar. Se pegar muitos likes, eu trago uma continuação pra vocês. Combinado? E antes de acabar esse vídeo, não se esqueçam, galera. Baixem Top Troops no primeiro link na descrição desse vídeo, beleza? Mas não licença, eu vou lhe soltar o meu Charminion pra ele me ajudar no churrascão de mais tarde. Falou, galera. Tchau!